E agora chegou o momento, gente, da gente conversar com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Maria Angelina Zucchi. Vamos falar sobre essa questão do programa Prosseguir. Três Lagos estava na bandeira vermelha, agora está na bandeira laranja. O que significa isso? Vamos ter mudança no toque de recolher? Angelina, bom dia, obrigada por estar aqui nesta manhã. É uma manhã importante para a gente divulgar aí. É isso, é um resultado positivo. Os casos de Covid têm apresentado uma redução, isso significa que houve uma mudança também na bandeira. Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Realmente, Ana, nós ficamos aí quase três meses na bandeira vermelha, ou seja, havia uma transmissão alta aqui no nosso município e agora nós chegamos à bandeira laranja. Então estamos com a transmissão moderada aqui no município. Não é que não tem mais transmissão. Nós estamos no momento de transição. Saímos de uma transmissão alta para uma transmissão moderada. E aí os nossos cuidados têm que ser redobrados. Por quê? A gente pode voltar para a vermelha ou melhorar para a bandeira amarela, que é o que todo mundo quer. Porque na bandeira amarela a gente tem uma situação mais confortável, inclusive para poder haver flexibilizações. Quanto ao toque de recolher com essa bandeira laranja, nós passamos já a partir de hoje para 22 horas. Então até o próximo boletim do prosseguir, daqui a mais ou menos 15 dias, nós estamos com toque de recolher às 22 horas. Foi apenas isto que mudou, Ana. O resto continuamos do mesmo jeito. Esporte coletivo ainda liberado somente para quatro pessoas. O shopping vai continuar com a mesma quantidade de pessoas que possam frequentar aquele ambiente neste momento. Isso é importante a gente discutir com a população para que ela entenda que ela é a parte principal neste momento para que a gente continue avançando para a diminuição dos casos. Para que o comitê tomasse essas decisões, foram levadas em consideração o número de casos que estão ocorrendo hoje. Continuam com mais de 100 casos diariamente. Então nós ainda temos muita gente adoecendo. Essas pessoas poderão vir precisar de hospital, de internação, tanto em enfermaria quanto na UTI. provoca uma pressão muito grande sobre os serviços de saúde. Então nós precisamos, nesse momento, de continuar como estávamos para diminuir todas essas pressões sobre o serviço de saúde. Porque muda muito rápido, né, secretário? Uma semana está de um jeito, do que daqui a pouco na outra semana já muda. Então, na verdade, sim, é um momento de cautela ainda. Não é um momento de relaxar tudo, porque se a gente até começa a falar, ah, está reduzindo, as pessoas acabam relaxando, daqui a pouco os casos aumentam. Então, assim, ainda bem que o número de mortes está reduzindo, os casos ainda são altos, em cerca de 100 casos por dia. É um número muito alto de pessoas contaminadas com a Covid. Então é importante que a população continue fazendo a sua parte. Quem sabe, aí, nos próximos meses, a gente realmente sinta essa redução, né, secretária, mais significativamente, né? Exatamente, Ana. E isso é muito importante que a população realmente colabore para que isso possa acontecer. Porque agora é o nosso maior desafio. É diminuir um pouco mais ainda a questão de pessoas contaminadas. E muitas vezes as pessoas acham que, ah, tem a vacina, então já está pronta o nosso serviço, o nosso dever. Não. A vacina, ela é nova, tudo é novo nessa doença e nós precisamos continuar nos cuidando. Sempre há mesmas histórias. Distanciamento, a questão do uso de máscara, higienização. Não importa se você já vacinou, precisa continuar desta forma. Porque o restante da população ainda não está vacinada. E o momento é realmente de cuidado. Por exemplo, por que que o comitê diz, olha, nós não podemos abrir ainda para o shopping aumentar o número de pessoas? Porque a transmissão por aerosóis, ou seja, o vírus, ele fica no meio ambiente. Ele vai estar parado ali no ar. Um ambiente fechado, com ar-condicionado, né? Que não tem um arejamento ali dentro daquele espaço. E na praça de alimentação, a hora que as pessoas vão comer, o que é que se faz? Tiram as máscaras ao mesmo tempo. Ficando numa distância inferior de um metro uma da outra. E deixando em suspensão os vírus ali naquele ar. Isso pode facilitar a transmissão. E é isso que a gente não quer. O que todo mundo quer é que reduza o número de casos, reduza o número de óbitos. E todos possam trabalhar com segurança. O que, além da questão do shopping, que a senhora falou que tem um pedido para aumentar o número de pessoas ao mesmo tempo no local. O que mais que está restrito nesse período? Os esportes coletivos. Porque os esportes hoje só podem ser praticados com quatro pessoas participando, né? Então, o futebol, o vôlei com mais de quatro pessoas. Outros tipos de esportes onde envolve uma pequena aglomeração acima de quatro pessoas. Elas estão ainda restritos, né? Ainda não podem ser praticados. Porque no futebol, além de você ter a questão dos atletas, você tem as pessoas que estão do lado de fora. Todos os esportes acabam acontecendo isso. As academias continuam da mesma forma como estão hoje. Enfim, todos os espaços que estão flexibilizados permanecem como estão hoje. Eventos que também ainda não estão liberados, né? Então, são essas situações onde possa ter essas aglomerações. Só para você ter uma ideia, Ana. Durante esse período todo, a vigilância sanitária, ela teve um trabalho árduo junto com os policiais, bombeiros, nessas fiscalizações, né? Um número grande de empresas foram autuadas, interditadas, pessoas foram orientadas para não aglomerar. Enfim, é um cuidado coletivo neste momento. O desafio é de todos nós. Está aí lançado esse desafio para os próximos 15 dias, para que a gente se mantenha como estava até este momento, para que a gente possa, inclusive, mudar a nossa bandeira indo para amarelo, o que nos dá uma situação bem mais confortável neste momento. E isso impacta não só no nosso município, como no nosso estado. E esperamos que todos os municípios vizinhos também estejam firmes nesse propósito, porque é somente dessa forma que a gente consegue melhorar a região. Exatamente. Algumas pessoas, Angelina, colocam, né? O porquê, então, flexibilizar? Não seria o momento de manter com algumas restrições para que esses índices continuam reduzindo? Por outro lado, tem aquelas pessoas que comentam, ah, mas o vírus só circula à noite, porque durante o dia tem aglomeração, porque o comércio fechar mais cedo. Qual é a justificativa de vocês? Bom, quando a gente fala no problema noturno, ele acaba pegando alguns segmentos, vamos dizer assim, principalmente questão dos bares, conveniências. São ambientes onde as pessoas acabam fazendo uso de álcool. E nesse momento, o que acontece? As pessoas todas estão sem máscara. Hoje, os estudos demonstram que quem fala mais alto, ao cantar, você consegue expelir uma maior quantidade de vírus. E neste momento, essas pessoas estão todas desprotegidas. E daí, propicia essa contaminação. Nesses ambientes, principalmente quando tem música, você já é obrigado a falar muito mais alto para que o outro possa te ouvir. E esses relacionamentos nesses ambientes, então, acabam propiciando a contaminação. O vírus está aí, é uma variante que tem uma transmissibilidade muito maior, porque, Ana, a gente precisa entender um pouquinho que o vírus, ele precisa sobreviver. Então, ele não quer matar o hospedeiro, porque se ele matar o hospedeiro, ele também está acabando, vamos dizer assim, com esse vírus. E aí, ele começa a se adaptar para que possa deixar esse hospedeiro doente sem matá-lo. E por isso, nós vamos aumentando a transmissão. E aí, você tem muita gente se contaminando ao mesmo tempo. Então, as variantes, elas fazem justamente isso. Se tem uma maior quantidade de vírus, ele consegue se adaptar melhor ao hospedeiro. Então, facilita a transmissão da doença. E quanto ao hospital, como que está a situação dos leitos hoje? Continuam ocupados, superlotados, Angelina? Até o boletim de ontem, os leitos estavam ocupados. A secretária de saúde informou ontem no comitê que novos leitos clínicos, não de UTI, que novos leitos clínicos foram liberados para poder atender os pacientes que estavam sendo internados, vamos dizer assim, na UPA. Então, esses pacientes que estavam na UPA já começaram a fazer a transferência para o hospital. Esse período de frio, o friozinho, preocupa, Angelina, com relação ao aumento de casos, Olan? Sim, preocupa. Porque outono e inverno é um período onde nós temos o maior acometimento de pessoas com gripes, de todas as etiologias. E esse ano, nós estamos com a vacina da gripe, que é a H1N1 e outros, que está com uma baixa cobertura ainda, porque nós estamos com duas vacinas ao mesmo tempo, as duas vêm em conta-gotas, e aí nós estamos com as duas com baixas coberturas. Então, a gente corre o risco de ter um maior número de pessoas gripadas, o que acaba confundindo com sintoma dessas outras duas gripes, a questão da H1N1, a própria Covid, ou ter a doença concomitante. Ou seja, a pessoa ter Covid, ter H1N1, ter Covid, ter outra gripe e vice-versa. Bom, gente, então o momento ainda é de muito cuidado, muita cautela, de cada um fazendo a sua parte, tomando todas as medidas necessárias, apesar dessa modificação na bandeira, é o que a Angelina disse, os números ainda são altos, Três Lagos ainda tem muitas pessoas contaminadas, então cada um tem que fazer a sua parte. Toque de recolher vai ter uma mudança, a gente sabe também da importância dos estabelecimentos estarem funcionando, né, Angelina? Para a economia também, saúde e economia precisam caminhar juntos, mas para isso cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente, então é a responsabilidade de cada cidadão com o restante da população, né? É o que a gente diz, é o cidadão pensando no coletivo, eu me protejo, você se protege e juntos, tomando cuidado, estaremos todos protegidos. É isso o que o comitê espera e são essas as sugestões para o prefeito, né? E ele realmente, ele tem acatado essas sugestões e recomendações, tanto do comitê quanto do prosseguir. A partir de hoje o toque de recolher já muda? Já muda a partir de hoje para 22 horas. E até hoje o toque de recolher já muda?